Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que um acordo entre as empresas e o Ministério da Saúde reduz mais de mil toneladas de sódio nos alimentos industrializados. Exportações do agronegócio brasileiro foram de mais de 9 bilhões e meio de dólares em julho. E ainda, a partir de hoje, perfil de empresas que tem reclamações está disponível para consulta no Portal do Consumidor. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!